Música Vocês estão no meu canal e por isso seja muito bem vindo a mais um vídeo geeks Galera hoje estamos aqui de volta no Minecraft para o The Old and New Legacy of Fazbear E galera no vídeo de hoje, mano, no vídeo de hoje eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês Primeiramente o mapa e segundamente como conseguir praticamente todos, eu disse todos os achievements aqui deste mapa incrível Então galera, antes de começar, deixa aí embaixo o joinha e se inscreve no canal se vocês quiserem mais tutoriais de como conquistar todas as conquistas de todos os maps que eu já mostrei Manos, agora essa é a hora meus manos E sem mais enrolação então, vamos nessa, vamos começar aqui então Galera, a gente spawna aqui, olha só a coisa boa, a gente vai ter vários morphs aqui de FNAF 1 A gente vai ter aqui os morphs de FNAF 2, isso aqui é a apresentação básica, tá galera? FNAF 3, ok, ok, FNAF 4 não tem, e Sister Location, ok? A partir daí nós já começamos a ter uns livrozinhos aqui, no caso aqui nós já temos o Glitch Trap Aqui que é Five Nights at Freddy, é Help Wanted, ok? E temos aqui Los Mapichas, ok? E os FNAFs Books ainda não temos Aqui no segundo andar nós vamos ter, nossa, tô ruxando mesmo hein galera Aqui no segundo andar nós vamos ter aqui várias badges, aqui ó, badges, rewards, ok? Gamepad rewards não tenho, tá família? Mas, aqui ó, badge, rewards, nós podemos pegar todos esses animatronics aqui, olha que coisa boa gente E eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso Eita, tem uma tataru aqui Tataru que eu posso entrar? Não, não posso entrar Tá, galera, então vamos começar aqui, então esperar a gente renascer para a gente já começar a história toda, ok? A primeira badge que a gente pode pegar, vamos até botar em run, vamos fazer run cycle aqui Speed run, speed run de badge, ó Primeiro mapa que a gente tiver aqui é no mapa de FNAF 1, ok? Chega aí, a primeira badge que a gente vai pegar se chama coração caído O negócio é assim, ó, ali ó, falling heart, ok? A segunda badge que nós vamos pegar, ela fica aqui, ó I am at love, a gente passa por cima dela e ganha o broken imagination, ok? Ó, já foram duas hein galera, já foram duas Então a gente vai colar aqui, a gente vai correr aqui, vem, 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 vem Agora nós viemos, 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 viemos aqui Viremos aqui no parting service e vamos pegar esse olhinho aqui, tá vendo só? E a gente põe 6 all, é a terceira badge aqui Agora a gente vem aqui no prizes, ok? Vem no prize e passa em cima desse bonezinho aqui E a gente vai ganhar prizes for all, ok família? Ok, é muita coisa, ok, 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 aqui não tem nada, aqui não tem nada Eu errei, eu errei, eu errei, cadê? Onde é que era esse? Ah sim, agora nós temos que ir aqui no Pirate's Cove, ok família? Pirate's Cove e vamos pular, adivinha? Na piscina de bolinha, ah sim, exatamente família O primeiro badge que a gente vai pegar aqui da piscina de bolinha é aqui, ó, no Javs Então a gente vem aqui no Javs, família, ok? Pega a saída mais próxima aqui, sai do negócio Vem aqui no lixo aqui, olha todos eles e esse daqui vai ter alguns freddles dentro dele Pisa em cima deles, família E aí você ganha tesouros inúteis, ok? Vamos voltar agora aqui para o ball pit, mano Vem comigo aqui, uuuh, ui Agora a gente vem aqui e vem no Go Deeper e agora a gente ganha a badge do Into the Pit, família Olha lá, essa aqui é uma das mais difíceis porque tem parkour, exatamente Tem parkour, família, eu odeio parkour Mas não é o parkour mais difícil, eu já fiz bem mais difícil Você tá falando que era fácil, tá família? Vamos lá então, volta lá rapidão, correndo, correndo Ok, vamos lá de novo, vamos lá de novo Tomar cuidado para fazer esse parkourzão, esse parkourzão aí que eu errei, ok? Errei Lembre-se galera, FNAF 1, Pirate Cove, ball pit, ok? Vem comigo aqui, família Go Deeper Alright, alright, alright Então, a gente pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui Ai, eu sou ruim no Pirate Cove, família Eu acho que eu sei porque eu tô errando, porque eu estou correndo, ok? Então, eu vou correr só aqui agora para a gente começar, ok? O Run Vem, vem de novo, família Vem que eu não vou desistir não Vem, 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 vem Talvez eu deixasse a por última na próxima, hein? Quem sabe deixar por último seja uma ideia inteligente Ok, ok Pula aqui e... Ok Vem aqui, vem, vem aqui Vem, 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 vem Agora sim, walk Vem comigo aqui Vamos devagar aqui então Pula nesse, pula nesse Pula nesse, pula nesse Pula nesse Pula nesse Ixi Maria Não dá não, tem que voltar Pula nesse, cadê? Tem que achar o caminho Tem caminho certo ainda, família Oh meu Deus Tá, Giggs Eu vou deixar isso por último E vamos passar para a próxima então, ok? Vamos agora, família Aqui, ó Vamos pegar aqui Voltando a correr aqui Vem aqui agora então Em Five Nights at Freddy's 2, ok? Nós temos alguns achievements por aqui Perfeito, perfeito, perfeito Sem maiores dificuldades Entra aqui A gente entra aqui nesse Primeiro ativamento está logo na cara, família É nesse ursão aqui, ó Pisou nele Ganhou aqui, ó O Beyond the Stars Além das estrelas, ok? É uma coisa maravilhosa, mano Vamos agora no banheiro feminino No banheiro feminino A gente vem aqui Abra essa porta, ok? E vem na terceira aqui E ó, tarturiguinha Pegamos a tartaruguinha Pegamos o turtle Tartaruga Vamos agora no Parts and Service E viemos aqui em cima deste cantinho aqui E ganhamos o Spare Parts, ok? Já estamos ganhando achievement para Dedeo, ok? E FNAF 2 é basicamente isso, tá, família? É basicamente isso aqui Agora, nós voltamos para o lobby, ok? E vamos ir aqui em evento Em wasteland Aqui em evento Vem comigo Boa, família Bom, primeira coisa que vocês vão reparar Que nós estamos em uma floresta intoxicada, ok? E temos aqui E temos aqui Ahn... Bom Tinha um botão que era para apertar Galera Eles vão pedir um botão para você E o botão fica exatamente aqui, tá, família? Esse botão vai ficar Vai manter a porta fechada Depois que você passar aqui Agora você tem que passar por um mini parkourzinho, ok? Coisa simples Coisa rápida Coisa fácil Clicou aqui Pegou a achievement do Toxic Spring Trap, ok? Existe também mais um achievement aqui, família Que é excelente correr aqui um pouquinho Para a nossa direitinha aqui Nós vamos parar aqui no Toxic Foxy, ok? Você... É só passar aqui em cima dele E você vai ganhar essa badge aí, ok? Bom, família É basicamente essas as nossas badges que nós temos, tá? Mas ainda vai faltar aquela do parkour Que eu não vou... Ah, não! Desculpa! Tem mais uma aqui, ó No Fazbear Hall & Factory, ok? Temos uma última aqui, família Vem comigo Vem, 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 vem Corre aqui Ó, aqui estamos na fábrica dos animatronics, ok? A gente vem no fundo aqui Totalmente no fundo Totalmente no fundo Vem Passa por isso aqui Não é parkour, mano Mas vem aqui pro fundo E você vai encontrar esse Foxy solitário aqui Certo? Ele tá bugadão Passou, clicou nele Ali, ó No longer out of order, ok? Não está mais fora de circulação Ou fora de serviço Ou mesmo quebrado, ok? E galera Essas são as badges principais Agora sim o desafio começa, família Ah, vamos voltar pro hubzinho aqui Então Vem comigo aqui, Geeks Vamos ali de volta no final, Fio Então Meu Deus do céu Eu não parei de falar Desde que começou o vídeo E mano A gente vai conseguir A última badge Eu vou mostrar depois pra vocês Todos os animatronics, ok? E inclusive, galera Se vocês estão gostando do vídeo assim Trazendo todas as informações Que vocês precisam saber Logo de cara assim Comenta aí embaixo Que eu tô muito afim De trazer mais coisas assim No futuro No futuro do canal Tá bom, família? Comenta aí pra mim Que eu acho sensacional E mano Eu odeio De verdade Eu odeio Esse parkour, ok? Não é difícil Também Muito menos impossível Mas eu sou ruim Parkour, ok? Então Vamos lá novamente Vamos lá novamente Ok? Ai Boa Ok Vem pra cá 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 Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Mano Eu sou ruim, velho Eu sou muito ruim, família Só falta essa, família Eu juro pra vocês Só falta essa Não é difícil Não é difícil Eu que sou ruim, viu, Geeks Vocês vão conseguir de primeira Se Deus quiser Vocês vão conseguir Eu não Eu sou ruim Eu sou péssimo Péssimo, péssimo Ok? Bom Já mostrei pra vocês aí Cerca de quase 10 badges Então, galera 10 badges, mano Sabe o que eu peço em troca? Um likezinho Uma inscrição Família Tudo isso aí é de graça Vocês não sabem o tempo Que eu demorei pra entender Encontrar todas essas badges aqui Vem pra mim Vocês não tem noção, viu Demorou um pouco Mas Foi bom Foi bom Foi bom Aqui 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 Ai, ai Boa, família Boa, boa, boa Mano, a gente tem que chegar até ali Vamos lá Vamos lá A gente consegue Vai Ai Quase errei, hein Ai, ai Ai Tô muito concentrado Geeks Nossa, olha a boca ali Do Spring Bonnie Do Into The Pit Meu Deus do céu Ai Muito controle Muito controle Muito controle Geeks Ai É só Correr pra braço Família E tá aqui a última badge Família The Colorful Fall A queda colorida E agora Família Conseguimos todas as badges Praticamente todas Agora O que que adianta A gente fazer as badges Se eu não mostrar pra vocês Na verdade Então vem comigo Vem comigo aqui Família Olha lá Agora sim Vamos lá Radioactive Foxy Ok É o primeiro G Oh Olha ele é brilhante Ele é feito de urânio Que bonitão Cara Oh louco Eu gostei demais Galera Comenta aí Qual vocês vão gostar mais Eu gostei muito Do Toxic Foxy Ok Vamos lá Que hora Pra mais um Aqui Qual que é esse aqui Rexy Ok Meu Meu Deus do céu Deus do céu Esse aqui é o Prize for All Galera A gente chegou a ver Lá no comecinho Vocês gostaram Do Rexy Vocês gostaram Eu não gostei muito não Vou ser sincero Com vocês Mano The Colorful Fall Aquele que a gente Acabou de pegar Hum 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 Esse aqui é bizarro Hein família Esse aqui é bizarrão Família Não sei você Eu achei meio assustador Aqui Vamos ver aqui Useless Treasure Ok Que é o Lonely Freddy Ah São os fredinhos Pequenininhos Que a gente acha lá Que legal família Bom Ai Ai Ele me trolou Eu não acredito Eu não tô no parkour Mas me senti como Galera Vocês perceberam Que esses animatronics Parecem com os que tem Na minha série Ah 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 Eles são Iguaizinhos Agora parando pra pensar Família What What O que O que Ah Toxic Springtrap Esse eu acho que eu vou gostar Hein Olha lá Mano Esse aqui é uma skin Que tem no Special Delivery Por isso que eu acho Que eu gosto tanto dela No Special Delivery Com certeza É bem mais assustador Tá Fabiola Não se enganem Ok Vamos ver aqui Agora o que temos aqui Esse aqui é só pro membros No Longer Out of Order Ok Que é o Foxy Ok Na verdade é o Fixed Foxy Cara Ele é bonitinho Porque ele é montadinho perfeito Que legal Cara Gostei 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 Temos o Broken Imagination Rapaz Rapaz Esse aqui É bonito E pras meninas Esse aqui Adorei Até com os meninos mesmo Cara Gostei Esse aqui é o Seasall Misericórdia Que coisa horror Não Nossa galera Eu não gostei desse Se vocês falarem gostarem Vocês estão de meme Com a minha cara Alpha Animatronic Eu não lembro do Alpha Animatronic Eu não peguei o Eu não peguei o Alpha Animatronic Meu Deus Ai meu Deus Mas tudo bem Galera Você tem que entender Que tem alguns animatronics Que não tem como a gente pegar mais Não tem como a gente pegar mais Porque alguns já saíram daqui Por esses beta aqui A gente consegue pegar alguns Quem tem no beta E tudo mais Mas outros A gente não vai conseguir pegar Mas se vocês souberem Como eu pego esse Alpha Animatronic Comenta ai pra mim Que se tiver como Eu dou um jeito aqui Beyond the Star A gente viu E Meet the Creator Também não consegui encontrar Tá vendo só Fallen Horde conseguiu Turtle E o Spare Parts conseguir Mas galera Esse aí foi o vídeo de hoje Muito obrigado a você Que tá inscrito aqui No Akira Roblox Eu vejo você amanhã Um beijo e abraço Fé em Deus Valeu e fui Cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti